Bom dia, Rio Grande. Oferecimento Cicred, o seu sistema de crédito cooperativo. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro e agora são 6 horas e 31 minutos. Quem está se preparando para mais um dia de trabalho ou estudos, o último da semana, veja este belo amanhecer de sexta-feira antes de sair de casa. Em Porto Alegre, há poucas nuvens no céu. A temperatura na capital é de 17 graus neste momento. Veja hoje aqui no Bom Dia, somente casos de urgência passam a ser atendidos no Hospital de Santa Rosa. Isso por causa do protesto dos médicos que trabalham no local. Um empresário é morto dentro do carro durante uma tentativa de assalto em Porto Alegre? Vão serem enterrados hoje os dois seguranças mortos no assalto do carro forte na serra. Como solucionar os problemas e tornar o Sistema Único de Saúde eficiente? A questão está em debate no primeiro Fórum Internacional de Políticas Públicas. Dia de comemorar a música mais brasileira que existe. Hoje é dia do samba. Agora no Bom Dia, Rio Grande, que está no ar. Agora são seis horas e trinta e dois minutos. O maior hospital de Santa Rosa, no noroeste do estado, está sem atendimento médico no pronto-socorro. Um acordo está sendo discutido para que sejam atendidos apenas os casos de urgência. Casos mais simples seriam encaminhados para os postos de atendimento da cidade. É que os médicos reivindicam a contratação de mais profissionais e melhores condições de trabalho. O Vida e Saúde é uma entidade filantrópica que recebe mensalmente mais de 3 mil pessoas no setor de emergência. Desde ontem, o pronto-socorro do Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa está sem médico. Uma situação que revolta e preocupa. Se morrer, nós não podemos fazer nada. É triste que tudo chega e fica um ponto. Tu não sabe nem o que dizer. Casos como o de Dona Celie podem se tornar comuns aqui no plantão do Hospital Vida e Saúde nos próximos dias. Como diz o aviso, não tem plantão médico. Segundo o administrador do hospital, este problema só poderá ser resolvido através de um acordo. O que está em discussão, uma nova formatação, seria atender só urgência e emergência. As consultas que não consideradas de urgência e emergência teriam um pré-agendamento. Teria uma consulta para cada consulta 15 minutos para serem feitas. E dando uma certa pressão que essas pessoas busquem esse atendimento na rede básica que tem essa função de consultas não consideradas de urgência e emergência. O administrador diz ainda que o acordo deve ser feito, mas não especifica quando. Salienta que os médicos não vão deixar de atender os casos graves. Mas explica que para normalizar a situação, os médicos não querem mais realizar exames de corpo delito, assim como procedimentos simples, não considerados emergenciais. Eles reivindicam ainda a contratação de outros médicos para revezar no plantão. Mas enquanto este acordo não sai, a emergência continua assim, sem médicos. Pesquisadores do Instituto Nacional de Meteorologia das Universidades Federais de Pelotas e do Rio Grande do Sul e da Fundação de Pesquisa Agropecuária dizem que é pequena a possibilidade de ocorrência de estiagens nos próximos três meses aqui no estado. As regiões sul, sudeste e norte poderão apresentar chuvas um pouco abaixo do normal nos meses de janeiro e fevereiro. E não há previsão da ocorrência típica dos fenômenos El Ninho ou Laninha. Estas foram as conclusões da audiência que a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa realizou ontem para debater as previsões climáticas para a safra de verão. É, e a chuva durou pouco. Hoje a previsão já é de sol, hein, Paulo Borges? Bom dia. Bom dia, é, Daniela. A previsão já é de sol, né? Aquela chuva lá, aquela umidade que estava sobre o Rio Grande do Sul ontem, começou a deixar o estado aí. Estestaram algumas nuvens, mas pouca coisa, né? Então toda essa umidade está se retirando aí do estado. Voltando, então, a temperatura um pouquinho mais baixa, né? Baixou um pouco a temperatura, agora de manhã não dá para sair de manguinha, não. Aí hoje a temperatura não vai subir tanto também, pelo menos na grande maioria das regiões. Mas para a fronteira com a Argentina, uma temperatura um pouquinho maior hoje. Vamos olhar na imagem de satélite, olha só. Você vê na imagem de satélite que as nuvens estão indo para o oceano, olha só. Então, a previsão hoje é de sol. O sol aparecendo, né? Com algumas nuvens em quase todo o estado. A temperatura máxima hoje em Porto Alegre, por exemplo, não passa de 23 graus. Vai fazer 26 no centro do estado e a máxima chega a 28 graus na fronteira com a Argentina, André. E você vai ver a seguir um empresário é morto dentro do carro numa tentativa de assalto em Porto Alegre. Peritos enfrentam dificuldades para analisar os destroços do ultralé que caiu no interior de Itaqui. No dia em que o Sistema Único de Saúde completa 15 anos, especialistas de 10 países discutem em Porto Alegre mudanças no SUS. E o dia também é do samba. As comemorações invadiram a madrugada e seguem durante o dia na capital. A gente já volta. Está aberto o parafuso de decolagem do aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Também funciona normalmente o versílio Luz, na ilha de Santa Catarina. Em Florianópolis, a sexta-feira começa nublada e com temperatura de 20 graus. E na capital dos gaúchos, há poucas nuvens no céu. A temperatura hoje caiu um pouco. Nesse momento faz 17 graus em Porto Alegre. E agora estão faltando 23 minutos para 7 horas. Eu estou na comunidade e eu vou no planeta. Maravilhoso. É cheio de gatinho. É a maior festa do planeta. Muito irado. Vem. Vamos no planeta todo mundo. Entri nessa festa. Fique ligado. É você quem faz a maior festa do planeta. Vem aí o Flamengo Atlântico da 2006. Aguarde. Patrocínio. Nova skin. A nova cerveja do planeta. Pepsi. O refri da galera do planeta. Vivo. É você em primeiro lugar. Renner. Você tem seu estilo de curtir o planeta. A Renner tem todos. E Ipiranga. Gasolina original Ipiranga. E Ipiranga. Por preço de comum. Para brilhar nesse verão. Venha conhecer os últimos lançamentos das melhores marcas em óculos solares. Na superótica São José. Noímos e Guatemi. Shopping Total. Assis Brasil e Andradas. A costaneira tem as melhores marcas para construir e reformar. A costaneira tem os melhores preços para o seu sonho se realizar. No Vida e Saúde. Mito ou verdade. Água com açúcar acalma. A novidade que promete acabar com as rugas e marcas de expressão. Gravidez na adolescência. Transformação no corpo e na vida. Saiba também qual o tipo de arroz mais saudável. Como se preparar para ter uma aposentadoria tranquila e com qualidade de vida. Sábado, oito da manhã. Oferecimento Rede H-Farma de farmácias. Sinta-se bem, sinta-se em casa. Bio Redux. Milhares de pessoas usam. E você? Sesc. Tudo isso é seu. Tudo isso é Sesc. E Fritz e Frida. Alimente sua vida com qualidade. Faltam 21 minutos para as 7 horas. Na região metropolitana, a semana está terminando com poucas nuvens. Neste momento, faz 17 graus em Porto Alegre. Três peritos da capital começaram ontem a analisar os destroços do ultralé que caiu no interior de Itaqui, na fronteira oeste, no início da semana. Duas pessoas morreram no acidente. Os técnicos deveriam ter chegado na tarde de quarta-feira, mas a viagem atrasou porque o carro da equipe teve problemas no motor. E essa não foi a única dificuldade. A perícia que deveria ter iniciado cedo da manhã só começou perto do meio-dia. É que os peritos não tinham dinheiro para abastecer o carro. Está muito difícil trabalhar para o estado. Falta de recursos, falta de equipamento, equipamentos obsoletos, muitos equipamentos estragam. Segundo estes especialistas, isso é o que sobrou do tanque de combustível. Para ajudar a esclarecer as causas até o fim da perícia, eles devem ouvir as testemunhas como José. O zelador observou todo o acidente. Já vinha falhando o avião, né? Ele acelerava o avião, começou a perder a altura. E bem nesse canto aqui, a 20 metros daqui, eu fiquei com medo que ele caísse em cima do colégio. O resultado da perícia deve estar pronto em 30 dias. Por enquanto, está descartada a falha por parte do piloto. O Instituto Geral de Perícias afirma que não há falta de combustível. Somente no Departamento de Criminalística são feitas seis viagens diárias para o interior do estado. As vítimas do acidente foram o piloto Mário Martins de Lima, de 60 anos, e o produtor rural Auxílio José Foleto, de 44. A Operação Anjo da Guarda do Comando de Policiamento da capital fiscalizou casas e bares noturnos em busca de pontos de exploração sexual e de menores. Cerca de 300 PMs estiveram em ação nas ruas e praças de Porto Alegre. Representantes da Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente também participaram da ação. Esta jovem de 18 anos diz que a 10 se prostitui. Eu não tenho estudo, por isso estou aqui. O objetivo da operação é prevenir que mais menores sejam explorados. Temos a certeza que não vamos terminar com esse tipo de infração, mas nós pretendemos fazer prevenção a esse tipo de delito. O resultado da operação que aconteceu durante a noite e a madrugada ainda não foi divulgado. Você está se preparando para sair de casa? Então confira a previsão do tempo para uma cidade da sua região, Paulo Borges. Pois é, começamos então por Novo Hamburgo, né? Em Novo Hamburgo a previsão então é de sol com algumas nuvens. Hoje a temperatura é que não sobe muito, viu gente? Vai ficar em uma faixa de uns 24 graus. Quem está saindo de casa tem que sair agasalhado, porque agora de manhã está um pouco frio, friozinho. Não dá para sair de manguinha não. De tarde sobe um pouquinho mais a temperatura. Em São Francisco de Paula a previsão é de céu parcialmente nublado, temperatura de 19 graus. Em Sarandi a previsão também é de sol com algumas nuvens, temperatura de 23 graus. Olha só que não sobe tanto, hein? Anteontem a gente estava com 36. Em Caçapava do Sul sol também, com pouca nebulosidade, temperatura já chegando a 26, já subindo um pouquinho mais a temperatura na região. Barra do Quaraí, temperatura de 28 graus. E no Herval, céu parcialmente nublado, 25 graus, André. Veja daqui a pouco, os dois seguranças mortos durante um assalto. A carro forte na serra vão ser enterrados hoje. No esporte, cinco jogadores do Grêmio vão a julgamento hoje no STJD. E nesse fim de semana vamos conhecer o campeão brasileiro de 2006. O Internacional ainda está na briga. Veja depois do intervalo. Algumas nuvens cobrem o céu na Grande Porto Alegre no amanhecer desta sexta-feira. A temperatura é de 17 graus na capital e agora estão faltando 17 minutos para as 7 horas. Uma vida de imaginação, onde histórias ganham cor e movimento. Uma vida de letras e músicas que tocam nossos corações e mentes. Uma vida de ciência construindo o presente em direção ao futuro. Essas são as nossas vidas que fazem o canal Futura. Onde você e milhões de brasileiros são a principal atração. Futura, o canal que você leva para a vida. A Rede Globo é parceira do Futura. DVD 5x Érico. As mais românticas e polêmicas histórias de Érico Veríssimo. Os depoimentos de escritores, família e amigos. Os bastidores das gravações. Garanta o seu por apenas R$ 24,90 através do site. Ou preenchendo o cupom publicado em zero hora. Assinante ZH tem preço especial. 5x Érico. Érico Veríssimo como você nunca viu. Amor. É o amor. É o amor. 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 Diga amor com vontade que ele vira realidade. Amor. Amor. A emoção de fazer parte da sua vida. Globo. Em 2006. A gente se vê por aqui. Nesta sexta ao meio-dia. Fazer compras, investir ou pagar dívidas. Veja no JA as dicas de especialistas sobre o que fazer com o seu décimo terceiro salário. E você vai conhecer o ritual e a simbologia de um enfeite natalino cheio de significados. Sexta ao meio-dia. Oferecimento Rainha das Noivas. A loja que faz o melhor natal da sua família em cinco vezes. Em Mozango, condições especiais para aposentados e pensionistas do INSS. Faltam 15 minutos para as sete horas. No sul do estado, o dia está começando com poucas nuvens. Você está vendo imagens de Rio Grande, onde a temperatura baixou bastante e hoje faz 14 graus. Na região metropolitana, também há nuvem. 17 graus e a temperatura na capital dos gaúchos. Está chegando a hora. Nesse fim de semana, vamos conhecer o campeão brasileiro de 2005. Bom dia, Eduardo. Oi, bom dia. E o Internacional vai até o fim, né? Até a última rodada do Campeonato Brasileiro, ainda brigando por esse título. E se quiser tirar a taça do Corinthians no domingo, o Internacional vai ter que buscar dentro de campo. Porque nos tribunais o clube sofreu mais uma derrota. Mas antes de falar de Campeonato Brasileiro, tem basquete. A Ubra vai decidir o título do estadual com o Caxias. Ontem o time de Torres derrotou o Corinthians de Santa Cruz por 85 a 72. E a primeira partida da final será disputada no domingo em Caxias do Sul. E amanhã é dia de decisão pelo estadual Ouro de Futsal. Às 10 horas da manhã, a ACBF vai à Horizontina tentar superar o John Deere. O jogo vai ter transmissão da RBS TV. Em Horizontina, o assunto é um só. É, John Deere pra cá, John Deere pra lá, né? Tomar aqui, ser campeão. Com o empate na partida passada, o John Deere entra em quadra com a vantagem de jogar de novo pelo empate. A gente vai, desde o início do jogo, tentar buscar pra conseguir esse título tão almejado pra equipe da John Deere. Os jogadores precisam dar o máximo nesse último jogo, que é fundamental pra gente conseguir a vitória. Um jogo que vai definir o campeão do principal campeonato estadual do país. Terminar um ano sem conquistas é coisa rara na ACBF. Só em 2004 foram três títulos. 2005 tem sido diferente. A última chance de não acabar a temporada sem conquistas é o campeonato gaúcho. A gente tá preparada, respeitamos muito o adversário, né? Que tem a favor da sua quadra, da sua torcida. Mas a equipe tá bem preparada e vamos pra cima. O técnico Ricardo Menezes vai contar com um reforço importante. O Ala Fininho, um dos jogadores mais experientes da ACBF, volta ao time depois de cumprir suspensão. Há sete anos, em Carlos Barbosa, ele participou das principais conquistas nacionais e internacionais do clube. Nossa equipe é uma equipe bem trabalhada, uma equipe que tem grandes jogadores, que tá acostumada a decidir. A tarefa em Horizontina não é fácil, mas se depender da confiança dos jogadores, Carlos Barbosa pode comemorar mais uma conquista. Esse é ex-campeão, né? Essa é a previsão de todos aqui. Eu acho que mais que nunca a gente tá bem confiando. Que jogando que vai ser amanhã, hein? E olha, cinco jogadores do Grêmio vão a julgamento hoje no STJD devido aos incidentes no jogo contra o Náutico no Recife no fim de semana passado. Patrício, Nunes, Escalona, Domingos e Marcelo Costa. E o estádio olímpico ainda corre o risco de interdição por causa de um torcedor que invadiu o estádio dos aflitos com a camisa do Grêmio. Ontem o volante Sandro foi absolvido. Pra vencer o já rebaixado Atlético Mineiro no domingo e garantir vaga na Copa Sul-Americana, o Juventude aposta mais uma vez no goleador do time. Um gesto que Newton se acostumou a repetir neste brasileiro. Afinal, foram um, dois, três, dezessete gols que transformaram o atacante no artilheiro do Juventude na competição. Espero aí terminar aí com chave de ouro, né? Gols comemorados com muita criatividade para tornar cada um especial. Se marcar diante do Atlético Mineiro, ele já sabe como festejar. Vamos fazer segredo aí pra gente aí, quem sabe, homenagear esse grande clube, essa grande torcida. O momento pode ser de despedida e Newton ainda não definiu o futuro, mas deve se transferir para o futebol japonês. Certo é que o atacante já entrou para a história do Juventude. É o jogador que mais fez gols pelo clube em uma única edição do Campeonato Brasileiro. E está chegando a hora. Domingo Internacional entra em campo para tirar a taça do Corinthians. Para isso, precisa golear o Coritiba no Couto Pereira e torcer por um tropeço do Timão que enfrenta o Goiás no Serra Dourada. E os jogadores vão ter que ter fé. O torcedor está confiante e já prepara a festa. Até uma taça foi improvisada. Dentro de campo, o técnico Muricy Ramalho tem problemas. Perdigão e Fernandão não treinaram. E o Wilson teve uma lesão no tendão de Aquiles e está fora da partida contra o Coritiba. E ao lado de Vinícius, entra Bolívar na zaga. O Bolívar também vem fazendo parte dessa defesa menos vazada do campeonato. E o professor sabe o potencial que a gente tem, sabe o jogador que tem na mão. Então acredito que não vai ter problema nenhum para nós substituir aqueles que estavam jogando. Para chegar ao título, não basta apenas o entrosamento na zaga. O Inter tem que fazer gols. E para isso, o técnico Muricy Ramalho treinou muito as jogadas de bola parada. E as esperanças estão nos pés de Jorge Wagner. A bola parada realmente é um requisito aí que tem decidido as partidas, né? A gente vem treinando bastante aqui, dia a dia, né? Para que chegue na hora do jogo, a gente possa estar 100% aí e ter um bom aproveitamento. E para ser campeão, os jogadores contam com uma ajuda muito especial. Tenho fé em Deus, somente fé em Deus. Aquela palavra de fé, de confiança, né? Para que a gente possa estar chegando dentro de campo e estar realizando aí um bom futebol. É, tem que ter fé mesmo, viu? Porque o Internacional sofreu mais uma derrota ontem nos tribunais. O STJD decidiu por unanimidade manter a decisão da anulação das 11 partidas apitadas pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho. E devido às injustiças que dizem terem sofrido nesse brasileiro, torcedores colorados colocaram um outdoor em Santa Maria, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro com a seguinte frase, no carnaval do título, não faltou a pito. E o Internacional já sabe quem vai enfrentar na primeira fase da Libertadores de 2006. Internacional caiu no grupo 6 da competição, junto com o Maracaibo da Venezuela, Nacional do Uruguai e Pumas do México. É, e a primeira partida do Internacional será no dia 8 de fevereiro contra o Maracaibo, campeão venezuelano da temporada 2004-2005. Um ótimo final de semana e boa sorte aos colorados, que quem sabe aconteça um milagre e o Inter consiga estar comemorando esse título na segunda-feira. Todos os detalhes na segunda. Com certeza, até mais. Madrugada de muito samba em Porto Alegre e ainda tem mais durante o dia. Já sai dos detalhes em instantes. Daqui a pouco você vai ver também a previsão do tempo para o final de semana. Já voltamos. No sul do estado, o dia começa com poucas nuvens. Em Rio Grande, faz 14 graus nesse momento. No norte, muitas nuvens. 15 graus é a temperatura na cidade de Erestim. E na região metropolitana, também há nuvens. A temperatura na capital é de 17 graus. Agora estão faltando 7 minutos para 7 horas. Neste domingo, uma reunião de artistas que andam espalhando cultura gaúcha pelo mundo afora, Tino. Pega o teu mate e te junta o Galpão Criouro. Você não pode perder esse programa especial com as presenças de Luiz Carlos Borges, Felício Brum, Daniel Torres, José Henrique Azambuja e Oserranos. Neste domingo, no Galpão Criouro. Oferecimento, o Guine. Tudo pra tudo quanto é esporte. CR Diamantes Lojas da Comunidade, Imóveis, Eletro, Bazar e Brinquedos. CGTE. Nós temos energia pra tudo. E elevado, tudo de bom para a sua casa. Nesta sexta, dia 2 de dezembro, Capão te espera para a abertura do Natal. Um mar de luz e vida. A partir das 20 horas em frente à prefeitura, com o coral Canarinhos e Novo Hamburgo e outras atrações. Capão da Canoa, qualidade de vida o ano inteiro. Feliz Natal. Depois de ir ao ar mais de duas mil vezes, o Fantástico decidiu ir às bancas. Chegou o Almanac Fantástico. Uma publicação imperdível, com grandes reportagens, textos inéditos, entrevistas completas. Um show de visual e conteúdo pra você ler e não ler. Almanac Fantástico. Edição especial. Garanta o seu. Chamas Brancas. Alô Peridol. Uma fábula urbana. Sábados e domingos às 20 horas. No Hospital Psiquiátrico São Pedro. Realização. Trupe do Morro. Apoio. RBS TV e TV Com. Agora, a série gauchíssimo está mais completa. Chegaram os novos CDs do Teixeirinha e do Gildo de Freitas. A obra de dois dos artistas mais populares no regionalismo gaúcho. Lançamento galpão crioulo discos. Previsão do tempo. Oferecimento. Confraria masculina. Camisas que não amassam e camisas sob medida. Agora, faltam cinco minutos para sete horas. Confira como está amanhecendo o dia em algumas regiões do estado. No sul, há poucas nuvens. Faz 14 graus em Rio Grande. No norte, muitas nuvens. Em Erestim, faz 15 graus. E há poucas nuvens também na grande Porto Alegre. Temperatura de 17 graus na capital. Um executivo foi morto no fim da tarde de ontem durante uma tentativa de assalto em Porto Alegre. Ao parar o carro num cruzamento da Vila Ipiranga, na zona norte da capital, Ricardo John, de 42 anos, foi abordado por um ladrão. Mesmo sem reagir, ele foi atingido por dois tiros a queima-roupa. E morreu na hora. A mulher do executivo, que também estava no carro, não se feriu. O casal voltava para casa a poucas quadras do local. De acordo com a polícia, os tiros que atingiram a cabeça de John foram disparados quando ele tentava destravar a porta. Ninguém foi preso. Ricardo tinha dois filhos. Um de 20 e outro de 7 anos. Ele era um dos diretores da fábrica de queijos Kuntzler. Vão ser enterrados hoje os corpos dos dois seguranças mortos no assalto a um carro forte em Farrupilha, na Serra. O crime foi na manhã de ontem. O corpo de Anderson Roberto Pivoto, de 29 anos, foi velado durante toda a noite na Capela São Francisco, em Caxias do Sul. Às 6 horas da manhã, foi levado para Santiago, onde vai ser enterrado hoje à tarde. Anderson e Nerido Santos estavam no carro forte, na RST 453, interceptado pela quadrilha que usou um caminhão roubado. Eram pelo menos cinco homens armados e encapuzados. Um outro caminhão que passava no local foi parado e incendiado para que o trânsito na estrada ficasse interrompido. A ação foi tão ousada que essa mulher que viu tudo prefere não mostrar o rosto. Os assaltantes subiram em cima do carro e pegaram a metralhadora e começaram a detonar. Gritaram para eles abrirem a porta, né? Daí eles não queriam abrir a porta. Daí eles começaram a atirar mais ainda. Os outros dois seguranças que estavam no carro forte tiveram apenas ferimentos leves. Os assaltantes levaram o dinheiro dos malotes, quatro armas e dois coletes à prova de balas. Os bandidos fugiram neste carro, encontrado incendiado logo depois, perto de uma represa em Vento Gonçalves. A polícia não tem dúvida de que o crime tem ligação com a quadrilha do Seco, um dos assaltantes mais procurados do Estado. O corpo de Nerido Santos vai ser enterrado em São José do Ouro, que fica perto de Vacaria. A cassação de José de Seu não termina com a crise iniciada ainda em junho e deve ter reflexos principalmente na economia. Vamos até Brasília. Bom dia, Anamélia Lemos. Bom dia, André. Na verdade, Anamélia, a queda do PIB caiu como uma bomba. Quer dizer, mais uma, né, Anamélia? Evidente. Como você disse bem, André, a crise política não se esgota com a cassação de José de Seu. Afinal, estão na lista para terem a cabeça cortada também em julgamentos políticos na Câmara, pelo menos cinco deputados do Partido dos Trabalhadores, entre os quais figuras importantes, como o professor Luizinho e João Paulo Cunha, que presidiu a Câmara e era um potencial candidato à Associação Estadual Paulista. De qualquer maneira, a crise dentro do partido será examinada hoje por uma comissão executiva no partido em São Paulo preparatória, a uma reunião do diretor nacional marcada para o dia 10 e 11 de dezembro. O reflexo da crise política agora chegou à economia e o próprio presidente Lula e técnicos do Fundo Monetário Internacional, imagine só, ficaram surpresos com a queda na produção brasileira. Mais de 1% no último trimestre, época em que normalmente a economia se recupera. Agora, o próprio ministro Antônio Palocci, embora defenda a política monetarista do Banco Central, acha que é possível discutir esse problema. A questão, André, é saber quando, como e quando essa política econômica será alterada e quem tomará essa iniciativa, uma vez que os juros exorbitantes estão provocando asfixia do setor produtivo. O real, supervalorizado em relação ao dólar, prejudica muito as exportações e ainda mais a falta de uma infraestrutura adequada provoca um prejuízo enorme à produção. Menos mal que algumas notícias favoráveis a gente possa anunciar. Começa esse ano ainda, em Santana do Livramento, atividades da antiga cooperativa santanense que vai produzir carne, possivelmente, para exportar para o Uruguai. O presidente do Sindicato Rural, César Maciel, informa que 100 decoristas da região se uniram e assumiram o passivo dessa cooperativa. E hoje, lá mesmo em Santana do Livramento, onde eu estive ontem, festa do pêssego, que vai comemorar a colheita de 50 toneladas do produto em toda a região. É isso, André? Ok, bom fim de semana. Até segunda, André. Igualmente. Qual é o SUS que a população quer? Essa questão está em debate em São Leopoldo durante o primeiro Fórum Internacional de Políticas Públicas em Saúde. O evento começou ontem e termina amanhã com a participação de mais de mil pessoas. O secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, Antônio Alves, é um dos apoiadores. E conversa agora com a repórter Carla Fachin. Bom dia, Carla. Bom dia, Daniela. Bem, esse encontro é para tentar resolver os problemas do SUS aqui no Brasil, mas reúne representantes de vários outros países. Isso mesmo. Os organizadores do evento convidaram especialistas de 10 países que apresentam experiências sólidas de gestão de políticas públicas da saúde. Bom dia, secretário. Esse intercâmbio é para ajudar o Brasil a melhorar o Sistema Único de Saúde? Sim, são países que têm uma experiência já a longo tempo na implantação do Político Público de Saúde. Portanto, a Prefeitura de São Leopoldo convidou e é importante porque, tipo Cuba, Canadá, que são experiências que podem nos ajudar a descobrir caminho de como implantar melhor o Sistema Único de Saúde. De que forma que a população pode ser beneficiada com esse tipo de intercâmbio? Quando se debate, por exemplo, a questão do financiamento, nós levantamos uma questão que é fundamental, já que a ação de saúde se faz com recursos. E hoje é importante porque ainda temos um subfinanciamento do setor de saúde. Portanto, ao se indicar caminho de que forma se descobre mais recursos para a saúde, a população será beneficiada porque teremos mais ações para o Sistema Único de Saúde. Amanhã à tarde, a partir das 3 horas, o senhor participa de um painel sobre avanços e perspectivas do SUS aqui no Brasil. O que dá para antecipar? O Sistema Único de Saúde, que tem 17 anos da sua criação e 15 anos de implantação, ele já avançou bastante. Mas nós temos ainda algum desafio, como, por exemplo, trabalhar com a equidade, que é garantir mais para quem precisa, mas, ao mesmo tempo, um sistema que é universal. Então, esse debate, ele é permanente e exige uma reflexão da sociedade. Porque o SUS é para todos os brasileiros. Quando a população adquire um produto no supermercado, por exemplo, lá está o SUS presente quando garante a qualidade desse produto. Medicamento, quando ele é registrado também na Anvisa. Portanto, é um sistema que exige uma reflexão permanente da sociedade brasileira. O que vai acontecer com o resultado desse encontro? O Ministério da Saúde receberá as resoluções desse encontro. Isso nos ajudará a nos orientar na implementação das políticas públicas de saúde em todo o país. Tá certo. Muito obrigada, então. O encontro acontece na Unicinos, em São Leopoldo, e a entrada é gratuita. Voltamos com o estúdio do Bom Dia Rio Grande. Sabe aquela letra que virou até chavão popular? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Mas é difícil achar quem não resista a este ritmo totalmente brasileiro e apontado como uma das melhores coisas que o Brasil criou. O samba, né, Daniela? É, e hoje é o dia do samba, um verdadeiro símbolo da cultura brasileira. O ritmo e a dança que surgiu com os escravos e teve influência dos cariocas que viviam na periferia do Rio de Janeiro é lembrada hoje pelos amantes do ritmo. Uma noite para lembrar as canções e grandes nomes do samba. Este bar no bairro Partenon, em Porto Alegre, é frequentado por quem faz do samba uma paixão. E este foi o local escolhido para comemorar a capital. O samba nasceu no morro, e nós estamos no Morro Maria da Conceição. Melhor do que isso é impossível. Aqui, nada de pagode. Só o samba de raiz, que surgiu no Rio de Janeiro no começo do século passado. É uma batida peculiar dos negros, né? Isso aí, escutar um Martinho da Vila, tu escutar uma Bete Carvalho e escutar esse pagode que tem aí, tu vai sentir a diferença na própria melodia da música e na própria forma de cantar. E para comemorar a data, eles não esqueceram de Lupicínio Rodrigues, o compositor gaúcho que utilizou o samba para expressar os sentimentos, para falar das perdas e as conquistas do amor. Ele deu o sangue dele, deu a vida dele, pelo samba e pela música popular brasileira. Depois de sambarem a madrugada inteira, o tradicional caldo verde, um tipo de sopa que leva couve, espinafre e batata. É um caldo para recuperar as energias, para recuperar tudo, né? E eles vão precisar mesmo de muita energia, porque as comemorações do dia do samba ainda vão seguir durante o dia inteiro. Sonhar o dia do que esse chora E com a gente um verdadeiro apaixonado pelo samba, né, Claudio Brito? É verdade, tranquilo, feliz da vida. Hoje é o meu dia. É, hoje é o meu dia. Dia Nacional do Samba. Sabe por que o Dia Nacional do Samba? Por quê? Porque Ari Barroso, compositor mineiro, que fez a Aquarela do Brasil e entre outras coisas, fez tantas músicas para a velha Bahia, nunca tinha ido à Bahia. Ele cantava à Bahia, cantou na Baixa do Sapateiro, falou da Boa Terra, mas nunca tinha visitado a Bahia. E aí no dia 2 de dezembro de 1956, Ari Barroso, pela primeira vez, foi a Salvador. E o vereador só terapolitano. O senhor Monteiro da Costa foi para a tribuna e disse, tem que ser o dia do samba, esse dia em que Ari Barroso pisou o nosso chão sagrado. Alguns anos depois, em 62, no velho estado da Guanabara, um deputado estadual, Frota Guiar, resolveu dizer que era o dia do samba também no Rio de Janeiro. Madureiros, Waldo Cruz, Vila Isabel, Estácio, os bairros famosos do samba, começaram a festejar. E uma coisa importante, quando a sociedade vê nascer do seu coração um festejo, uma comemoração, não precisa lei. Não existe lei federal que diga que hoje é o dia nacional do samba. O mundo do samba fez com que Porto Alegre, Florianópolis, Pelotas, Rio Grande, o resto do Brasil inteiro hoje festeja. Como está dito aqui no nosso Diário Gaúcho, na página central, toda a programação do Dia Nacional do Samba. Eu estou mostrando o Diário Gaúcho para chamar a atenção das pessoas que podem ver em detalhes uma programação que tem, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, um passeio de trem lá para São Leopoldo. Daqui a pouco nós podemos ir embora, André. Vamos pegar o metrô, vai ter samba no metrô. Quem pegar o metrô, às 10 horas da manhã, em Porto Alegre, vai até São Leopoldo, curtindo o samba dentro dos vagões. Depois, à tarde, é a vez do Guaíba. O Cisne Branco vai aqui percorrer as ilhas, todo o nosso rio, toda a margem de Porto Alegre, com grupos de samba que vão se revezando em diversos locais, na usina do gasômetro, e, finalmente, à noite, na novíssima quadra da Banda da Saldanha, a tradicional Banda da Saldanha, que reúne o pessoal do samba de Porto Alegre em época como o Ano Novo, dia 1º de maio, tem uma quadra agora ao lado do gigante da Beira Rio. Se é nacional, de qualquer maneira, quer fazer carnaval, né? Com derrota, sem derrota, com esveitas, sem esveitas, vai ter festa nesse fim de semana. E tudo pode começar com o Dia Nacional do Samba. A maratona prossegue amanhã na quadra da Imperatriz Dona Leopoldina com a Mostra de Samba em Redo. E só para em 15 de março, se Deus quiser. Que bela forma de terminar a semana, hein, Brito? Com samba. Gostei de vê-los com o tom verde. Tá tudo bonito. Tão bonitos os dois. Tá certo, bom fim de semana. Fico legal o dia do samba, né? Tchau, gente! E o fim de semana está chegando e todo mundo quer saber tem previsão de sol, hein, Falo Borges? Tem, tem previsão de sol, hein? Vai dar pra sambar bastante. Tem também muitas programações aqui em Porto Alegre. Vamos conferir os mapas, então. Olha só. Amanhã. Amanhã a previsão é de sol, hein? Mínima de 13, máxima de 27. Um pouquinho de frio de manhã, mas a tarde já começa a aquecimento. Domingo a previsão é de chuva só à noite. Então vai ser um domingo bacana, ensolarado, mínima de 18. A temperatura vai chegar aos 31. Vai ser quente também o domingo. Segunda-feira, tempo instável, aí sim. Com chance de chuva já nas primeiras horas do dia. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Hoje é dia de música. Sexta-feira no Bom Dia Rio Grande também de solidariedade. Não é isso, Eliane? Qual é o evento que vai ter em Porto Alegre? Um evento bacana de Natal aí. É o Natal Solidário que acontece nesse domingo. É uma corrente de centenas de voluntários que se reúnem em prol da solidariedade para contribuir com mais de 20 instituições beneficentes. Como é que faz para contribuir? É só ir lá no parque, no domingo, dia 4 de dezembro, a partir das 10 às 15 horas da tarde e você pode levar alimento, roupa, brinquedo, material escolar. E vão ter muitas atrações lá para motivar o pessoal a doar, né? Olha só, gente, quem é que vai estar lá? Vai estar o Coral do La Salle, vai estar o Rui Biriva, Bateria do Morro da Cruz, vai estar o The Travelers, Tcheguri, né? O Cancioneiro, Súditos, o Eco do Minuano e Bonitinho, José Mendes Júnior, o Jamai, o Luiz Cláudio, Tribo da Vaneira, Super Mouse, vai estar o Solarize, vai estar o Grupo Quero Quero, o Buxinjo, muita gente bacana lá, então. Só repete o dia e o horário. Domingo, 4 de dezembro, a partir das 10 horas, às 3 horas da tarde. Vamos ajudar aí, ó. Olha, 30 instituições carentes. Está na sua mão, hein? Depois não adianta ficar reclamando aí. Vamos ajudar. Vamos lá, então? Música aqui no Bom Dia Rio Grande. Aqui nessa cidade traz felicidade Vem pra Nascão Carteira, да tá o Solidário, com terreza um festival, de fervoação, de ritmo e ambiar, como ver a união. Vem praistical isso, solidário, mudar esse cenário, trazer tudo o coração, pra grande animação. Filha paz, filha fé, filha coletiva, vamos estar em sintonia com o filho e a família, vamos estar em sintonia com o filho e a família. Nesta cidade, traz felicidade, tem que nos alentar, na nossa autoridade. É uma boa oportunidade, né, Daniela? Para as pessoas ajudarem, um gesto simples pode ajudar muitas crianças, né? Vamos lá, vamos participar, né? Há 20 anos, um dos maiores músicos gaúchos deixava este pago para seguir outros caminhos. A morte de Teixeirinha é lembrada até hoje por fãs de várias idades. E no domingo à noite, logo depois do Teledomingo, a RBS TV presta mais uma homenagem ao artista. É o especial Isso é Teixeirinha, que reúne cantores de vários estilos e gerações. O programa contou com o trabalho de mais de 400 profissionais que teve a apresentação de Ike Gomes e direção de Renê Goia Filho. Todas as músicas ganharam novos arranjos em vozes conhecidas, como do grupo Acústicos e Valvulados, Serginho Moá, Adriana Defente e de tradicionalistas famosos como os Fagundes, os Serranos e muitos outros. Um dos momentos mais bonitos do show é a participação de Luiz Carlos Borges e Humberto Gessinger, interpretando Coração de Luto. Mas só vai poder conferir quem ficar ligadinho aqui na RBS TV, domingo à noite. É, mas a gente não vai deixar assim. Nós reservamos um pedacinho desse especial para encerrar o Bom Dia de hoje. Tenha um ótimo final de semana até segunda-feira. Bom dia para você. Até segunda. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O Bom Dia de hoje. O Bom Dia de hoje. O Bom Dia de hoje. Qual a minha procedência da província de São Pedro. Padre o reino da querência, ao meu Rio Grande de Campos Rio. Mеб Unidos. O Bom Dia de hoje. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Quem disse amada, nos valerais. Da uma vem o minho do bom. Veio o carinho, vontade, o que é demais. Terço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro E eu sou da mesma vertente que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto, torrão gaúcho Morrer por ti, me dou luxo Querência amada, Larissa e Serra Nos braços que me puxam da linda mulher gaúcha A beleza da minha terra No meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim Bom dia, Rio Grande Oferecimento Sicredi, o seu sistema de crédito cooperativo Não esqueça, na compra de zero hora desta sexta-feira mais R$ 12,90 Você adquire o DVD com o show Divas Live Não esqueça, na compra de zero hora desta sexta-feira mais R$ 12,90 E aí Não esqueça, na compra de zero hora desta sexta-feira mais R$ 12,90 E aí